Deita aí, deita aí, deita aí que eu vou dar um se tapando essa cara. Mas tem que bater com força pra ficar vermelho, entendeu? Toma! Toma, caralho! Toma na cara! Toma na... Toma na... Toma na cara! Cala a boca, porra! Toma na cara! Ai! Ai, caralho! Toma! Toma a porrada! Toma, caralho! Toma na... Cala a boca! Toma! Toma a tapa na cara! Vou dar um... Peraí, eu já fiz só uma performancezinha aqui.